A chuva forte no Vale do Jequitinhonha paralisou por algumas horas o trânsito na rodovia entre as cidades de Caraí e Catuji. A lama desceu de uma encosta e cobriu a pista, como a gente percebe ali, ó. Vendo a máquina atuando lá, né, pra tentar limpar, né, pra poder permitir o trânsito, né. É, Caraí e Catuji lá no Jequitinhonha, né, Fantoni? Então, tá bloqueado. Qual que é a informação de momento aí, Fantoni, por favor? E como é dizer, essa pista foi liberada ainda no final de semana, porque a Polícia Militar Rodoviária, quando lançou a Operação Natalina na sexta-feira, falamos isso aqui no Balanço Geral, na sexta-feira, foram, foi deixada em alerta também as equipes do DR, das prefeituras, então foi o que aconteceu. Tão logo houve a pancada de chuva e a enxurrada trouxe uma grande quantidade, algumas toneladas de lama para a pista da MG 342, entre Caraí e Catuji. O Comando da Polícia Militar Rodoviária acionou o DR, que acionou a prefeitura das duas cidades, até o investigador da Polícia Civil ajudou no monitoramento e liberação da pista. O detalhe, Nicomédi, é que, apesar da liberação da pista, o local ainda ficou muito sujo, então os motoristas têm que ter cuidado, principalmente motociclistas, Nicomédi. Ao passar por esse local, ainda ficou aquele resíduo de lama, a pista está suja, a aderência fica comprometida, então motoristas, motociclistas, ciclistas, cuidado ao passar por esse trecho da MG 342, entre Caraí e Catuji, porque podem acontecer acidentes e, evidentemente, se chover, aí pode aumentar ainda mais o risco. Mas o trabalho foi eficaz e imediato, Nicomédi, assim que houve obstrução, as equipes se uniram e conseguiram desobstruir. E lembrando, como a previsão de chuva aqui na região de 120 milímetros é até segunda-feira, as equipes estão de prontidão, a polícia está de prontidão para poder evitar que fique interditado algum trecho de rodovia, muito importante, porque desse trecho aí, Nicomédi, chega-se até Novo Cruzeiro, terra da Dona Dilma. Então, o que se pede agora é que os motoristas tenham cuidado ao passar por esse local. Está dado o recado, então, Fantônio. Obrigado por sua informação.